Vixe Maria, vou levar a Francisca para ir para a loja, mas parece que já tem um rebanho de pessoa lá Você tá doido menino? Bora lá galera, vamos ver o que tá acontecendo Vixe, tava tocando sanfona, vixe, pra ele me ver, ele guarda a sanfona, danada Olha, ele guarda a sanfona na hora galera, por isso que ninguém veio filmando esse cara lambido Mas toda vez que eu chego, ele tá tocando, ele guarda a sanfona na hora Opa gente Tio Ô Francisco, por que tu guarda essa sanfona? Por que você guarda a sanfona? Já fiz minha loja Compra ou não compra Você compra do seu Não Você é bestinha né Eu sou que você, eu sou que você Eu sou que chegou um povo aqui e você não quer visitar Chegou um povo aqui e como é? Por que não visita o povo né? Por que você não visita o povo? Por que você não vê igual nessa cara? Por que você não quer ir com ele? A loja é aberta né? Por que você quer numa loja? Numa loja né? Eu posso ficar assim hoje né? Não é melhor colocar velho né? Vai chegar? Chega ou não chega? Chega, chega Não conta lá em Filadelfra não quando hein? Que aí quando? Só só domingo né? Nós vamos Domingo? Nós vamos Tem coragem? Tu tem coragem E se não levar uma carreira? Tu vai Alain? Se não levar uma carreira? Não não Bota a moto aqui pra tu Tu espelha meu pandeiro que eu ganhei Eu vou ver o pandeiro Tu viesse o pandeiro? Eu vou ver o pandeiro É bonito É, eu vou ver Alain Cadê? Vai ver, vai Bota a moto aí Eu vou ver Eu vou ver o pandeiro Vai ver o pandeiro Ele mesmo disse Ele disse Deve ser sem vergonha com ele mesmo Aí Zé Cadê? Cara lambida Tu sabe tocar por acalto? Deixa eu ver Cadê? E ela tá combinando com tu Putelaria Casa da Água Quem foi que te deu? Vem de São Paulo Não peça não É? Não peça não Foi quem que te deu? Só não peça não Sandra? Deixa eu ver Segura aí pra eu tocar Segura aí Solta, solta essa mão Não peça não Não peça não Toca, é? E é? Vem de onde, Caboclo? Para as homens São Paulo Vixe Maria Eu não guardo O caboclo veio de Paraisólo Pra trazer o corpo pra tu Vixe cara lambida Eu não guardo Toca aí Márcia eu ver Toca pro nego Chiquinha aí Eu guardo Quer guardar? Quer E a sanfona Vai tocar pra eu ver ou não? Vou não Cadê? Cadê o dinheiro? Tá aqui Eu vou ver isso É a vida também Viu o dinheiro É pra vida também? É o que? Vitor quer dinheiro não Vitor vai estar esperando Vitor vai estar esperando Vem com a parte de nós ver Vitor Cadê? Cadê a França? Deixa eu ver Vai te dar mais Te dar mais? Vai te dar mais Cadê? Tem que contar aqui Tem que contar mais Tem dinheiro pra Vitor aqui? Como é? Não, Vitor Cadê o Deus Deus sabe Mas não é pra dar Vitor não Como é? Como é que? Olha o sementar de quanto Sementar de quanto Rebocar a cabra Vai vir essa semana Que já não vem Vitor Vai mandar Mandar aí É o que? Oxê Já não vai dar não Vixe Vai pegar o dinheiro Só pra ele O danado Hein? Pode me apiar É pra eu me apiar? Pronto Deixa eu me apiar aqui Caramba Pra que botar? Bota aí Pra tu espiar Tu não vai comprar É? Você vai botar preço na moto ou não? Olha lá Cadê a outra? A outra é da mulher A outra é da mulher A outra foi contra Um milhão Papai E a Lé O cimento Sabe quem vai mandar? Sim Jorge Cavalho Mandar como? Diz uma coisa O Alain Vai chegar O anjo Vai vir pra eu A geladeira nossa Tivemos que cancelar Foi a casa da Bahia Não foi culpa da sua É das pequenas É das pequenas Que é o frigobar Corro de rico Você tá fazendo o trator Não vai? O trator? O trator Ô Francisco Diz Diga Sabe quem é que vai mandar o cimento Sim Jorge Carvalho Carvalho Olha o Danado Aprendeu Carvalho Pra que tu quer um trator Para a terra Pra que você quer um trator? Para a terra Show Um abraço Meu amigo Jorge Carvalho Eu pensei que não vinha mais Pessoal quer não vinha mais? Eu pensei que não vinha mais É Já é Não sei Já é quatro horas Olha o Danado Vai tocar um pouquinho agora Toda vez que eu chego Ele guarda a safona Modinho conversar com ele Ela tá afinada Tá afinada Olha a roupa dela Passa lá Lá um canto Passa lá Sim Terça-feira nós vamos É de moto De carro De carro Nova 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 Acabou Tá bom Primeira Olha o relógio do Danado Quer guardar? Toca mais um pouquinho Toca o Miguelete aí Toca o Filadeu E aí tu guarda Vou espiar Sem Filadeu Tá em casa Que foi que te deu esse relógio? Foi aquele que serve O Dizé de Leonardo Sim E é bonito Poxa que grita é esse iririnho? Tá vendo hein? O que é que tá vendo com o cachorro? Guarda 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 Vamos pra loja Vou ocupar o queijo Pra que E aí Devagar Bicho Manda um abraço pra Sandra Que mandou o pandeiro Passa um abraço pra Sandra aí É uma vez que a gente assiste o canal A manda os filhos Oi pra que? Manda um abraço pra Sandra Passanda Do pandeiro Que mandou o pandeiro Incibimos o pandeiro Esse cara lambida Bicho Fecha Cara lambida Um abraço pra Seu Francisco Marido de Sandra Show de bola Galera testada Socorro Fecha aqui Socorro Fecha aqui Vai dar certo Pode ficar Vai ser a solução De certeza Vai demorar Vai demorar Pra que você quer demorar? Então vai Pra que? Pra que? Não vai me dizer não Não vai me dizer nada Não vai me dizer nada Você tava esperando bem cedo Pisca pisca Tem pisca pisca aí É Ficou bonito sua casinha? Foi dos papéis que tu arrancou Naquele dia Os papéis de que? Que o povo botaram aqui Tu arrancou Tu arrancou Tu arrancou O cimento O cimento Eu vou mais jeito Socorro Vixe Maria Queimar o pessoal Não dá nada Eu vou mais jeito Socorro Olha a galera do bem Show de bola Oi Eu vou socorro Como é nome daquele borbidor? Não Trouxe o pandeiro pra Francisco Olha Show de bola Braia Um alô Braian Testado e aprovado Neto de Sandra Que assiste também o canal aí Chega Para a cara lambida Bora Tá cobrando um relógio Vixe Maria Tu quer comprar malha Olha só Colcada Colcada Sim Não Vamos comer doce não Hoje Comer doce O que o Jéssica Dá eu preso no Natal? Estou com a vaca Ai que engenho Na mão do danado Só não Ai que engenho Na mão do Francisco Quero um ai que engenho Para eu passar na minha mão Passar um ai que engenho E fica dizendo Que é minha mão Acordando É Como é Pode não O seu corpo pode Pode não O povo vai ficar bravo com você Vai ficar bravo com você Vai ficar bravo com você Porque toda vez Você recebe uma coisa De Não tem um triângulo grande É Depois não tem um pandeiro grande É Quando foi a sanfona De Não tem a sanfona grande Quando recebeu a sanfona grande Cadê que você Tocou na sanfona grande Você tocou com os homens Verdes né Cadê que você tocou Agora vamos fazer sabe o que Vamos fazer um triângulo Com uma barra de ferro Que tem em casa O triângulo mesmo Do tamanho dele Pode ver A gente tem Daquele grosso Fazer com o que Um ferro Tem um ferro lá Você não quer um triângulo grande Tem um ferro lá Esse Tem um ferro lá Você não quer um triângulo grande Não Ele quer um ferro Olha galera Ele tem esse pontinho Toda vez que ele recebe Boa cor Ele fica Diz que não peca né Diz que é pequeno Diz que não peca Como é Aba do oi Aba do oi Aba do oi É assim mesmo Amanhã ele está 100% tocando De certeza Show de bola Um abraço galera testada Vamos para a loja Comprar Comprar as calcinhas Comprar o que Calcinha né Vamos comprar as bernudas Já tem Já tem Já tem Tem que comprar as bernudas Vamos logo Tem jeito na rua Tem jeito na rua O que você quer na rua Ver se tem jeito Vamos ver agora Show galera testada